Agora duas horas e vinte e seis minutos, vamos voltar a falar com a Marcele Dutra que está na Serra Gaúcha ao vivo da Expo Bento. Gamon, Expo Bento muito movimentada, tem muita gente andando pelos corredores. Só no primeiro dia de feira passaram quinze mil pessoas por aqui, que foi no feriado da quinta-feira. E a expectativa até o fim é que passem trezentas mil pessoas entre turistas e também a comunidade local que vem prestigiar a feira todos os anos, porque sempre tem coisa diferente por aqui. Então aqui a gente está vendo bastante roupa, malharia, todo mundo acha que a feira é mais para mulherada, né, comprar, mas não, também tem a parte masculina. A gente vê que para cá sim tem bastante jaqueta de couro masculina, então tem para todo mundo. Inclusive tem coisas para a criançada se divertir lá embaixo, a gente tem a recreação, que tem um monte de brinquedo para as crianças. Mas tem uma coisa que tem chamado a atenção aqui na feira que é bem diferente. Olha aqui, até estão passando a mão, vão tirar foto, porque tem um cão da Brigada Militar. Porque a Brigada Militar também se faz presente aqui na Esco Bento Fenavinho e é justamente essa proximidade, né, com a comunidade. Então a gente vai conversar aqui com o soldado Wagner, muito boa tarde. Boa tarde. Me conta, o cão está fazendo sucesso aqui na feira, né, mas para que ele é usado realmente? Ele é o Relações Públicas de vocês? Sim, ele é um dos, né, o titular mesmo está para chegar aí, que é o cão Conan. Mas os nossos cães da Brigada Militar, eles são cães que são treinados, né, e eles são treinados para atuar em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Nesse momento o cão Pântoro, né, um cão veterano já com oito anos, que é um cão de patrulha, tá, está fazendo um trabalho de Relações Públicas aqui na feira, onde tira foto com as crianças, com os visitantes da feira, de maneira bem tranquila, tá, porque ele é um cão que foi sociabilizado para isso, né, para ter essa interação com a comunidade. Mas é um cão que atua no policiamento de repressão também. Então, muito obrigada, excelente feira para vocês. Olha, bem quietinho aqui, dá para passar a mão, mas o soldado estava me explicando, né, que ele está quietinho aqui, é o Relações Públicas, mas quando ele vai para patrulhamento, aí a coisa fica diferente, né. A gente vai tentar conversar aqui um pouquinho com o pessoal que está passeando por aqui. Olha, essa senhora já cansou, já andou bastante, vamos ver se ela conversa com a gente. Olá, tudo bem? A gente está ao vivo na Record TV. Me conta, já cansou, já tem que dar uma descansada, a feira é muito grande? Tem que caminhar bastante, é muito extenso esse pavilhão, né. O que tem achado da feira, já achou bastante coisa? Eu estou no comecinho ainda, não passei por tudo, mas vou aos pouquinhos. O que que já viu assim, que chamou a atenção? Ah, várias coisas, não dá nem para definir qual, né, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Vai passar o dia todo aí. Isso, nós vamos deixar até para o fim, né. Agora a gente vai olhando e depois no final a gente vai pegando, né, comprando. Tá certo, boa feira para o senhor. Obrigada. Viu só, vai olhando tudo primeiro, vai fazendo aquela pesquisa de preço e depois passa de novo para comprar tudo e daí sim ir carregado para casa. E tem bastante gente carregada, tem bastante gente com sacola na mão. As compras estão sendo realmente aqui bem fortes. Vamos tentar conversar com mais alguém por aqui para saber o que que estão achando aí da feira. Oi, boa tarde, tudo bem? A gente está ao vivo na Record TV. O que que está achando da feira? Ah, muito legal, muitas coisas, né, que tem comida, tem coisa para comprar, roupa, bem diversificada. Já vi que o sotaque é diferente, não é daqui, né? É, sou do Rio. É a primeira vez que vem aqui, está conhecendo pela primeira vez esse ponto? Aqui sim, meu irmão mora em Canoas, mas aqui é a primeira vez, Vento Gonçalves. Bem legal, estou gostando. Já deu uma passeada pela cidade também? É, não, não, a gente só veio aqui, ainda vamos, dar uma passeada. Uma boa feira e um bom passado. Obrigada, obrigada. Obrigada, viu? Tem o pessoal do Rio de Janeiro, tem o pessoal de tudo que é lugar, de todo o Brasil por aqui, passeando, visitando, comprando. A expectativa é gerar aí cerca de 50 milhões de reais para a economia de Bento Gonçalves durante esse período de feira, né, que começou na última quinta-feira e segue até o dia 18 de junho. Portanto, ainda tem vários dias para o pessoal vir aproveitar, inclusive o clima vai mudar, né? Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui na Serra, vai esfriar. A partir de hoje, de tardezinha, já vai começar uma chuva e aí amanhã vem frio com força. Então tem que reforçar a roupa, tem que reforçar as cobertas, porque vai fazer muito frio. A feira é muito grande, né, Gamon, como eu te disse. Então não dá para a gente mostrar tudo em uma entrada ao vivo só, mas a gente preparou uma reportagem muito especial mostrando um pouquinho de tudo que tem por aqui e é o que a gente confere agora.